Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Com a pré-temporada encerrando, e a estreia na temporada 2023, batendo a porta, o esporte ganhou mais um reforço para a temporada. Após longo período de férias entre Rio de Janeiro, e Dubai, o atacante Wagner Love iniciou a pré-temporada no esporte nesta segunda-feira 9, no centro de treinamento rubro-negro, onde faz exames físicos. O atacante, contudo, ainda não tem data para reestrear com a camisa leonina, já que ainda espera ter seu nome divulgado no boletim informativo diário BID da CBF. A priori, Wagner Love passa por exames junto a fisioterapeutas e fisiologistas leoninos, e também pelo Soccer Test, teste de resistência aeróbio e potência aeróbia. Na sequência, se reapresenta junto ao elenco, retorno que deve acontecer nesta semana. Contratado em agosto de 2022, com a missão de melhorar os números do ataque rubro-negro na Série B, Love conseguiu ainda ser o artilheiro rubro-negro em competição, mesmo disputando apenas 17 partidas, anotando, 7 gols, e uma assistência. Na última sexta, acertou renovação de contrato com o clube até o fim de 2023. Em entrevista à TV Esporte Recife, o experiente atacante falou sobre as expectativas para 2023, e sobre como está sua forma física. Muito feliz, muito contente em poder estar de volta, estar nessa cidade maravilhosa que é Recife, vestindo a camisa do esporte. Espero que esse ano de 2023 seja abençoado para todos nós, iniciou Love. Me preparei muito, vocês vão saber pelas avaliações em breve. Descansei, estive com minha família, treinei bastante. Me preparei bem para começar o ano de 2023 bem e poder dar conta do recado durante toda a temporada, finalizou o centro-avante do Leão. Após o adiamento da partida contra o Ibis em virtude da situação dos gramados da Ilha do Retiro, e da Arena de Pernambuco, o Leão só faz sua estreia no estadual diante do Maguari, na próxima quarta-feira 11, em Bonito, pela segunda rodada. Love não será relacionado para este confronto. E aí torcedor rubro-negro, você acredita que o experiente atacante, Wagner Love, fará uma boa temporada com a camisa leonina? Deixe a sua opinião nos comentários. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.